Ei, ei, maco sopie, pata, 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 pata Suca maega, mano, monge, no je crie, porque voi atroverta Iba, suca, mano, vai atroverta Vamo, 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 vamo Iba, ei, mano, corojo Aqui voi atroverta, e o carago, tigue, tigue Iba, o domino, eu te sase divie Isma ca, mágo, vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo. Wat se tiご念 no pin Atungizen cloud, event e van wo Inche, minus, the weak wind Obrigado por vocês.